Olá amigos do canal Vista Pátria, não podemos parar, por isso vem aí notícia urgente para vocês nessa manhã do dia 25 de janeiro de 2024. Parece que o sistema continua tendo seus alvos antidemocráticos muito acirrados na ponta do dedo, escolhidos na ponta do dedo. Primeiro foi o Carlos Jordi, liderança do PL, que deve ser trocado agora naturalmente, depois de um ano de liderança. É normal ter um rodízio, foi líder do PL lá no Congresso, pré-candidato à Prefeitura de Niterói e foi alvo da Polícia Federal. Agora nós temos nessa manhã do dia 25 o delegado Ramagem, deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que o PL tinha por interesse, primeiramente, na verdade nem o PL, o próprio Bolsonaro tinha o interesse de colocar o Braga Neto como candidato do PL. Porém, o Braga Neto ficou inelegível nas ações do TSE, o Bolsonaro ficou inelegível em três ações, e em inúmeras dessas ações o general Braga Neto acabou ficando inelegível também, porque eles deixaram inelegível a chapa. Então não era o primeiro plano do PL, mas o delegado Ramagem possui ali uma relação muito próxima do Carlos Bolsonaro, que é quem vai coordenar a nominata, tomou para ser a nominata do PL do Rio de Janeiro, e o delegado Ramagem já seria um homem chancelado pela família Bolsonaro para ser o candidato, o pré-candidato. E, obviamente, o sistema mira contra ele agora uma busca e apreensão da Polícia Federal, essas buscas e apreensões que parecem muito phishing, expedition, que é aquela pesca. Você pega o telefone, o computador do cara, abre tudo ali e vamos ver se acha alguma coisa. Vai que acha alguma ilegalidade, alguma ilegalidade que não tem nada a ver com o que eles estão acusando. E o que eles estão acusando, na verdade? Estão acusando o delegado Ramagem de espionar 33 mil pessoas ilegalmente na época em que era diretor da BIM. Vamos lembrar que toda a escalada do sistema, toda a rigidez desse regime que hoje impeda no Brasil, começou justamente com o nome do Ramagem, e não por conta do Ramagem, mas sim por conta da sua não nomeação ao cargo de diretor da Polícia Federal. Pessoal, só lembrando aqui que o Alan Frutuoso continua impedido de fazer o seu trabalho aqui no canal dos sapatos, então quem puder colabore através do Pix, que está aí na tela e também no primeiro comentário. As despesas judiciais são muito grandes e ele ainda tem essa proibição imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Então se você puder colaborar para manter o canal, isso será muito importante para voltarmos a ter assiduidade com vocês. Ficamos aí praticamente um mês sem apresentação de programa por conta dessas dificuldades desse regime brasileiro que impede o Alan de trabalhar. Tiraram ele da prisão, mas impedem de trabalhar, então colabora através do Pix. Pessoal, o Ramagem é acusado de espionar essas pessoas, porém já foi mostrado em outubro do ano passado que o diretor que seria responsável pela compra desse equipamento teria sido demitido. Essa investigação já... Na verdade o equipamento foi comprado na época do Michel Temer, não foi nem na época do Bolsonaro, mas isso não importa. O que importa é criar narrativas e através de narrativas jornalísticas você hoje em dia prende pessoas ou tira direito delas. Vamos lembrar que na época da eleição teve busca e apreensão na casa de empresários por conta de uma matéria do Metrópolis que falava que tinha grupo de empresários apoiando o golpe de Estado. Essa é a realidade atual do Brasil. Transcrição e Legendas por TIAцев